O barco do Botafogo é o barco do Guanabara. O barco do Guanabara é o barco do mundo do 5. Está aqui o Flamengo A, Flamengo A, Flamengo B e o Botafogo. Vem o Botafogo, Botafogo vindo ali, encostando do Flamengo que está na frente. O Flamengo vem seguindo na disputa do finalzinho da prova. O finalzinho da prova vem o Flamengo. O Flamengo em primeiro, o Botafogo em segundo. Obrigado.